Olá pessoal, Oficina de Arte Diverso trazendo mais uma incrível experiência para vocês. E hoje com a primeira miniatura do ano de 2021, esse incrível Batmóvel 2021 do novo filme do Batman que será lançado no final do ano. E se você gostou já deixa o seu like e se inscreve no canal. É isso aí, vamos iniciar essa bela miniatura e roda a vinheta! Bom pessoal, aqui eu peguei a peça de número 1, que é o piso do nosso carro. E vamos estar trabalhando o papelão lateralmente aí, passando a cola e vamos apertar aí com os dedos para fechar esses poros do papelão. Por isso é sempre importante você observar o sentido que nós cortamos o papelão aqui. O comprimento é sempre com aqueles frisos para fora. Veja aí, ficou bem detalhado aí, um acabamento bom. Vou fazer em todas as outras partes, desta forma. Veja que eu já preparei as outras partes. E aqui com a peça de número 2, que é a lateral do carro aí, veja que eu já estou quebrando a fibra do papelão e observe o sentido que nós cortamos. Você vai quebrar a fibra do papelão para que ela acompanhe a lateral do piso do carro. Eu já colei. E agora vamos dar uma leve dobrada aí no piso do carro para que ele venha acompanhando a lateral e possibilite a gente fazer a colagem aí na parte da frente. Desta forma aí, veja que vai dar certinho agora depois que dobramos. Aqui eu colei, como vocês podem observar. Veja aí, vou colar a outra lateral. Desta forma. E aqui agora, para o próximo passo, eu peguei a peça número 3, que é aí o capô do carro, a parte de cima. Veja o sentido também de corte do papelão, que é muito importante. Vou fazer acabamento ao redor de toda a peça, exceto na parte de trás e na parte da frente. Ou seja, vamos fazer apenas nas laterais. Passando cola aí e apertando com os dedos para fechar esses buraquinhos no papelão. Já fiz em toda a nossa peça, como vocês podem observar. Vejam aí como ficou. E para o próximo passo, estarei quebrando a fibra do papelão na parte da frente e na parte de trás. Desta forma aí, para possibilitar um perfeito encaixe aí na lateral do nosso batimóvel. É só passar a cola e puxar para lá e para cá até encostar tudo certinho. Veja aí. Vou colar a outra parte. Prontinho, já colei. E aqui agora eu vou pegar a peça de número 4, que é o tampão do capô. Quebrei a fibra do papelão com a régua. Desta forma aí. Não precise fazer acabamento nessa parte, porque ela vai ficar escondida as laterais. E aqui com a peça de número 5, que é tipo para a lama da frente lateral. Vou quebrar a fibra dele aí, dessa forma, com a régua. Veja onde ele encaixa aí perfeitamente. Vamos pegar agora a parte de cima também. Veja aí. Eu pego a parte de cima agora, que é a peça de número 6. Sempre coloque ela em cima do capô do carro, para você saber qual é o lado que você vai colar. Eu vou dar um acabamento aqui na lateral. Já deu o acabamento e ela vai por cima da outra peça. Veja aí. Dessa forma. Lembrando que a parte de ré tinha, fica para frente, hein? Fiz do mesmo jeito, da outra forma. É só você ir testando e encaixando aí no carro. Ela tem que encaixar perfeitamente, dessa forma. Cuidado para não colar o contrário. E aí já está tomando forma o nosso batimóvel. Aqui com a peça de trás, que é a número 7. Também estarei quebrando a fibra dela. Que é a parte do paralama traseiro aí. E a peça de número 8, que é a parte de cima. Lembrando-se de colocar ela sempre aí, ó. Em cima do capô do carro aí, para você saber a posição que você vai colar aí na outra peça. Fiz o acabamento lateral. E agora é só colar. Lembrando-se que a parte mais grossa fica para trás. E toma cuidado para não colar o contrário. Já colei, como vocês podem ver. Colei a peça do outro lado também. Lembrando-se que as peças tem que seguir aí, ó. O chassi do carro, né? Ou seja, o capô, a parte de cima aí, ó. Pronto. É só encaixar e colar aí, ó. Nesta posição. Ela vai encaixar com perfeição. Veja aí como ficou. Aqui agora, para o próximo passo. Vou pegar os bancos. A peça de número 9 e a de número 10. Colorir de preto aí. Colorir com a canetinha mesmo. Vou estar aí passando a cola quente aqui, ó. Na pequena peça. E colar ela por cima da outra. Lembrando-se de deixar um pouquinho inclinado para trás o encosto. Desta forma. Aqui eu apenas recortei uma tirinha de papelão com 1,5 cm de espessura. Não tem ela aí nos moldes, não. Você vai ter que fazer manualmente. E você vai colar ao redor para fazer a base do banco desta forma. Após ter pintado a base. Veja aí como ficou o nosso banquinho. Eu fiz mais um. E aqui eu peguei a peça número 12, que é o painel do carro. E a de número 13, que é um suporte aí do painel. Vou colar aí, ó. Atrás do outro. Pintar de preto. Desta forma que vocês estão vendo. Vou dar uma leve dobrada aí na marcação que tem aí na peça. Pintei a parte interna também. E aqui agora vamos colocar o painel encaixando ele pela frente. Você vai colocar até puxar ele para lá. E lembrando que ele vai ficar no formato de V. Observe bem aí a posição que ele está. Você vai deixar ele desta forma. Passa a cola por dentro. E também pode colar aí, ó. Utilizando esses buracos dos pneus. Aqui vamos colar o banco. Desta forma aí. Deixe ele cerca de meio centímetro das laterais. E um centímetro entre eles. E aqui com a peça de número 14 em mãos. Veja que eu estou apertando ela para quebrar a fibra do papelão. E deixar ela bem fininha. Veja que eu peguei a peça número 15. E agora está encapando ela com a peça número 14. Desta forma. Prontinho. Já colori ela de preto aí. E essa vai ser a cavidade onde vai ficar o pneu do nosso carro. Veja aí, ó. Dei uma leve dobra aí no piso do carro com a régua. Para possibilitar a colagem. Passei cola. Desta forma aí, ó. Passe em todas as partes onde serão coladas. Vamos encaixar ali na lateral e no piso. Tiro o excesso da cola. Vou colar o outro lado também. Veja aí, ó. Desta forma. E prontinho, ó. A cavidade onde ficará o pneu já está pronta. Observe como ficou aqui. Eu estou com a peça número 16, que é o volante. Vou furar ali, ó. Tente furar o máximo para baixo possível. Para não atrapalhar aí o parabris na hora de colocar. Coloca aí o seu volantinho. Lembrando que eu utilizei um palito de dente aí, ó. Furei ele. Passei um palito de dente para colocar. E aqui com a peça de número 17. Que é essa tirinha aí, ó. Eu estou apertando ela. Quebrando a fibra dela. Deixando ela o mais fininho possível. E aqui, ó. Vou passar a cola ao redor da peça de número 18. E vou embrulhar ela aí com a outra peça. Desta forma aí, ó. Coloquei as duas. E fiz como se fosse uma caixinha. Aqui eu recortei uma tira de 1 centímetro de espessura. Não tem ela nos moldes. Você vai ter que fazer manualmente. E veja aí como eu estou fazendo. Eu colei ali na parte de baixo. Observe aí, ó. Aonde foi que eu colei. É naquela peça que tem um risquinho. Partindo no meio. Vamos colar ela aí do lado de dentro dos riscos. Da parte de cima, ó. Observe bem aí. Quais são as laterais ao serem utilizadas. E agora é só recortar. Observe como ficou. Vou fazer a mesma coisa. E agora vou colar mais uma tira em cima. Observe bem que a parte de baixo. Só ficou cerca de 1 centímetro. Só. Apenas dessa tira. Estou passando o estilete aí agora. Só para marcar mesmo. Porque nós vamos pintar de preto. E precisamos de uma referência. Aí agora eu peguei o farolzinho. E dobrei ele no local indicado. Pintei de vermelho e preto. Vocês vão tentar fazer da mesma forma. E vamos colar ele em cima. De onde nós fizemos o corte com o estilete. Colei dos dois lados. Como vocês podem observar. Estarei passando o estilete aí, ó. E recortando só a primeira camada do papelão. Dessa forma. Vou descascar aí a parte de cima. Para deixar essa parte de dentro a amostra. Dessa forma aí que vocês estão vendo. Pintei de preto. E veja como ficou. Para dar aquela impressão de radiador do carro. Peguei a peste número 20. Que foi retirada só da primeira camada do papelão. Você também pode utilizar aí saquinho de pão. Que fica 10 também. E colei na frente lá. Pintei aí, ó. O para-choque do nosso carrinho. Veja como ficou aí tudo bem bonito. Vou pintar aí a parte da frente que nós acabamos de colar. Estarei colando aí, ó. A outra peça dentro da parte da frente do nosso carrinho. Lembrando que você vai colar até que os faróizinhos fiquem cerca de meio centímetro para dentro. Dessa forma. Veja aí, ó. Como ficou. Reforço com a cola por baixo. Dessa forma aí. E a parte da frente aí já está praticamente pronta. Com a peste número 21 em mãos. Veja que eu quebrei a fibra do papelão. E também peguei a de número 22 e quebrei a fibra. E colei uma sobre a outra desta forma. Aqui eu peguei uma tirinha de um centímetro de largura. Lembrando que ela não tem aí nos moldes. Você vai ter que fazer manualmente. Estarei colando um pedacinho ali e outro do outro lado. Dessa forma aí, ó. E recortando as sobras. Agora estarei colando um pedacinho em cada lateral. Dessa forma aí. Lembrando-se de deixar aí, ó. Cerca de um centímetro e meio para cada lado sobrando. Vou fazer o mesmo do outro lado. Dessa forma aí. E veja aí como ficou. Aqui com a peça número 23. Quebrei a fibra dela. Dei uma leve emborcada. E estarei colando ela no meio da peça de cima. Dessa forma aí. Dobra aí as pontes que sobraram para baixo. E com uma tirinha de meio centímetro. Você estará colocando aí, ó. Entre no final de cada peça. Cortei no tamanho certo de dentro. Passei a cola instantânea. Mas você pode colar com a cola quente. E colei. Dessa forma. Você fará o mesmo nas duas extremidades. Dessa forma aí, ó. Veja que eu já colei. E aqui agora eu vou recortar três pedacinhos pequenininhos. Estarei colando no sentido contrário aí. Na peça de cima. Dessa forma. Um aqui e outro lá. E veja como ficou. Aqui estarei passando a régua. E riscando essa cavidade aí, ó. E vou recortar com o estilete para ficar o buraquinho. Recortei. Vou fazer o mesmo do outro lado. Pronto. Já fiz. Coloca a nossa peça aí bem centralizada. E você vai tentar furar aí na frente da nossa peça. Para tentar encaixar essas alças que estão sobrando para dentro do nosso carrinho. Dos dois lados. Veja aí, ó. Estou furando com o estilete. Você vai largar um pouco os buraquinhos até que caiba aí o papelão. Vou recortar o excesso aqui. Deixar só o suficiente para entrar e dobrar a nossa peça. Dessa forma. Bom, pessoal. E aqui, ó. Nós vamos fazer o mesmo na parte da frente. Eu vou mostrar aí mais detalhado, ó. Passei o estilete dos dois lados. E fiz dois buraquinhos. E tentei tirar o miolinho aí, ó. Para ficar na espessura correta de encaixar o papelão. Você vai largando aí até encaixar direitinho. Veja que já encaixou aí, ó. Vou fazer o mesmo do outro lado. E pronto. Já está encaixando aí a nossa peça aí corretamente. Como vocês podem observar. Agora é só deitar ela e encaixar aí as alças do outro lado também. Logicamente, você vai passar cola embaixo da nossa peça. Para que ela permaneça colada. Aqui com as peças de número 24. Que são as rodinhas. E a peça de número 25. Que são os aros. Essas rodinhas tem 5 centímetros de diâmetro. Dessa forma aí, ó. Eu colei 4 rodinhas inteiras e 2 aros. Furei o meio com palitinho de churrasco. E aqui agora, veja que ela já está colada. Eu recortei uma tira aí, ó. De 2 centímetros de espessura. E estarei recobrindo aí a rodinha. Colando ela ao redor dela. Você vai ter que fazer isso aí manualmente. Eu não tenho essa peça aí nos moldes. E lembrando-se que é só a primeira camada do papelão. Recortei as rebarbas que sobraram. Aqui agora eu peguei a peça número 26. E vamos colar no meio. Dessa forma aí. E fiz as 4 rodinhas da mesma forma. Aqui eu recortei um palio de churrasco. Cerca de 1 centímetro e meio menor do que a largura do nosso carrinho. Lembrando-se que você vai colocar a parte da frente e a de trás. Estou fazendo um canudinho aqui de papelão. Lembrando-se que você vai medir aí pra caberar as duas rodinhas. Dessa forma aí. Mas você pode utilizar canudinho de refrigerante. Você vai passar a cola no canudinho. Enfiar por dentro aí do chassi do nosso carro. E colar ele aí por dentro. Dessa forma aí. É bem simples. É só você colar com a cola quente. Toma bastante cuidado pra ficar bem centralizado aí. Provavelmente vai ficar pegando porque é bem apertado. Essa parte aí dessas rodinhas. Vou fazer a mesma coisa aí com as rodinhas de trás. Lembrando-se que o canudinho e o palito das rodinhas de trás é menor. E diferentemente da parte da frente. Esse nós iremos colar por fora. Dessa forma aí. Pra ficar da mesma altura o carro. Tanto à frente quanto atrás. Com a peça número 27. E também com a peça número 28. Que é o vidro aí do para-brisas. Que você pode utilizar a garrafa PET ou acetato. Fica a sua escolha. Veja que eu colei aí. Vou pintar de preto a parte de dentro. Pra tirar essa parte feia. Pintei. E agora vou pintar também a parte de fora. E vou fazer o acabamento lateral com a cola quente. Mas só o lateral mesmo. Passei cola aí. E estou apertando com os dedos. Pra tirar aquela espessura feia do papelão. Vou recortar as rebarbas que estão sobrando. Que naturalmente ficam quando você aperta. Fazer o mesmo do outro lado. Já fiz dos dois lados. E agora é só colorir de preto aí. Eu vou aproveitar aqui pra colorir. Essa parte aqui. Enquanto ainda dá pra colorir. Pra depois quando eu for passar a tinta final. Não ficar aquelas falhas de cor do papelão. Por isso eu passei a canetinha. Aqui com a peça número 29. Que é a lateral da janela. Vou pintar aí os dois lados de preto. Dessa forma que vocês estão vendo. E veja aí. Peguei o para-brisas. E vou passar a cola aqui ó. Na parte da frente da janelinha. E vou colar aí ó. O máximo pra cima que eu consegui no para-brisas. Lembrando que vai sobrar um pedacinho pra baixo. Pra encaixar lá no nosso carrinho. Colei as duas peças. E dei uma leve emborcada nelas aí. Quebrando a fibra do papelão. Pra que elas ficassem emborcadas pra dentro. Vou passar a cola na parte de baixo do para-brisas. E é fácil de colar. Essa parte não tem segredo. Você vai colar. E inclinar o para-brisa pra trás. Até que as peças traseiras encostem no papelão. Toma cuidado com o volante. Se ele estiver te atrapalhando. Abaixa aí um pouquinho pra baixo. Veja aí ó. Aqui nós iremos colar aí as partes de trás aí ó. Da janelinha. Da janela lateral. É só encostar lá no chassi. Dessa forma. Lembrando que vai ficar encostado naquela peça lateral também. Pronto. E agora como vocês podem ver. Peguei a peça número 30. Que é o teto do nosso carro. Quebrei a fibra do papelão. E estou dobrando as orelhinhas pra baixo aí ó. Pra ficar mais fácil de encaixar. Veja que ele está um pouco emborcado. Vou trabalhar a lateral dele. Somente as laterais. Pronto. Já apertei. Passei cola e apertei com os dedos. E cortei as rebarbas. Vou fazer o mesmo do outro lado. E agora nessa parte de trás aí ó. Dessa forma. Prontinho. Dei uma leve apertada aí. Pra ficar um pouco emborcado e arredondado. O capu do capu. Ou melhor o teto. Pintei tudo de preto. Vejam aí. E vou dar uma leve apertada aí com os dedos. E dobrando pra baixo a parte da frente também. Pra melhor encaixar lá no para-brisa do nosso bate-móvel. E agora é só colar pessoal. Você vai passar cola em tudo. De preferência cole primeiro uma lateral. Depois a parte da frente. E depois a outra. E lembrando que se ficar algum buraquinho. Você preenche com cola. E pinta depois. Vai dar um acabamento legal. Veja como ficou aí. Agora eu vou colorir o nosso carrinho. Lembrando que eu colori ele com tinta guache. Aquela tinta PVA. A base d'água. São as melhores pra pintar o papelão. É só você passar pouquinho pra não amolecer o papelão. E pintar sempre em um sentido só. Aqui eu peguei a peça número 31. Pra fazer o motor. E a peça número 32. E aqui eu peguei a peça número 33. Vou quebrar a fibra do papelão. Apertando ela bastante com os dedos. Deixando ela bem fininha. Pra possibilitar dobrar cestinho aí. Na marcação das dobras. Veja aí. Dobrei certinho. E agora é só colar aí. Desta forma. Vamos colar assim. É só passar a cola. Lembrando que vamos colar uma peça na frente. Outra atrás. Veja como ficou. É só colar a outra peça agora também. E veja aí. Ficou como se fosse um barquinho. Uma cunha. Peguei a peça número 34. Apertei ela. Dobrei no local correspondente. E irei recobrir aí. A parte lateral do motor. Desta forma. Lembrando que vamos colocar uma de cada lado. Desse jeito aí. É só colar agora. Colou. Agora nós pegamos aí a peça. De número 35. Vou apertar ela. E colar aí no meio. É só colar. Veja aí. Já está colada. Como vocês podem observar. E aqui pro próximo passo. Vamos pegar aquelas duas pecinhas. Colá-las juntas. E colar aí na frente dessa forma. Pronto. Já estão coladas. Aqui eu recortei uma tirinha de papelão. De meio centímetro a pena. Por uns 10 de comprimento. Estarei utilizando aí minha canetinha preta. Pra fazer aí ó. Com uma espécie de tubo. Com essa peça. Veja aí ó. Como ficou. Vou colar ela. Pra colar no motor. E lembrando que isso daí. É só a primeira camada do papelão. Pra fazer essa tirinha. Pronto. Já colei. Veja aí como ficou. Aqui eu peguei uma tirinha. De papelão mesmo. É o papelão completo. De meio centímetro. Estou tentando dobrar ele ao meio. Com a minha régua. Veja aí. Dessa forma. Pra que ele fique como se fosse um tipo de fio. Ou um canudo de papelão. Veja aí ó. Como ficou. Como vocês podem observar. Ficou parecendo um canudinho. Você vai colar um aí ó. E colocar na lateral de cima. Colar um na rodinha de baixo. E colocar na lateral de baixo. Na verdade serão quatro colagens. Dois de cada lado. Veja aí como ficou. Aqui agora. Nós estaremos pegando uma tirinha de papelão aí ó. De um centímetro. De largura. E vamos fazer um tubinho aí. Utilizando a caneta comum. Dessa forma. Lembrando-se que é só aquela primeira paredinha do papelão. E vou fazer três aí. Colar de cada lado. Dessa forma. Vou fazer o mesmo do outro lado agora. E pronto. Nosso motor já está quase pronto. Peguei a peça número 36. E vou furar com palito. Um furinho de cada lado. Passei meio palito nos furos. E veja como ficou. Passei a cola no meio. Peguei a peça aí de número 37. Estarei colando aí bem no meio. Meio centralizado. E agora é só colar aí ó. Veja aí. Vou fazer os furinhos do motor. Aqui eu já fiz. E encaixar os palitos. Dessa forma. E deixar uma leve altura aí. De menos de meio centímetro. Vou pintar tudo de preto. Mas lembrando-se que vai ter que deixar um pedacinho aí ó. Esse daqui ó. Sem pintar de preto. Para fazer a colagem no nosso carrinho. Pronto. Aqui é só passar a cola agora ó. Bem na pontinha mesmo. Que vai ser a única parte que vai encostar lá ó. E você vai encaixar ó. E encostar lá bem na pontinha. Dessa forma. Lembrando-se que nenhum dos tubinhos deve entrar para dentro do carro. E agora é só reforçar aí por baixo. É claro que eu esperei secar aqui né. Um pouquinho. Pronto. Veja aí como ficou. Aqui já está seco. Já mantém. Mas para dar melhor suporte aí ó. Nós vamos colocar um palito de dentro de cada lado. Dessa forma. Encaixando aí ó. Encaixando nesses canudinhos aí ó. Que nós colocamos na parte de baixo. Veja como eu estou colocando aí. E ligando lá no cantinho de cada carro. Vou cortar o excesso do palito que está sobrando. E vou colar ele aí ó. Do lado de dentro com a cola quente. Passei a cola quente. Aguardo a secagem. Vou fazer o mesmo aí do outro lado também. É só colar. Isso vai dar um bom suporte para que o nosso motor não venha arrancar futuramente. Ou estragar. Prontinho. Já está colado. Vou dar um pingo de cola instantânea na parte de cima. Para colar aí a outra ponta de dente. E agora é só pintar de preto. Pronto. Já pintei de preto. Veja que ficou quase imperceptível aí. E nós finalizamos aqui a nossa experiência de hoje. Veja que o carro ficou muito bonito. E quando lançarem o filme aí. Ele provavelmente vai fazer mais sucesso ainda. E você já vai ter a miniatura aí do novo Batmóvel. Antes mesmo do filme ser lançado. Se você gostou. Peço novamente. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E ative o sininho para você receber todos os nossos vídeos. Obrigado. E até a próxima grande experiência como esta. Tchau.